O vídeo que você vai ver a seguir é um corte do bate-papo que a gente teve com o doutor e pesquisador Alexandre Diniz. Confere aí! Existem eventos nos quais, há alguns anos atrás, em 2005, se eu não me engano, houve um surto de uma lagarta que estava comendo brotações de laranja. E durante um ciclo de floração, aquela lagarta ocorreu e o pessoal meio que desesperou, aí fez estudos ali, identificou a espécie, verificou como é que era. Só que a partir do próximo ciclo de crescimento da laranja, já não apareceu mais. Ou seja, não estabilizou a população. Não, então assim, houve o dano, houve um aumento populacional, mas ela não permaneceu ao longo dos ciclos seguintes da laranja. Então você não considera aquilo como praga. Foi um caso pontual. Esses casos pontuais, eles estão muito relacionados com alguma modificação específica do ambiente. Essa modificação específica, ela pode ser permanente. Então, você tem esses anos que são mais graves aí do ponto de vista ambiental, é o ninho, laninha, que às vezes favorece uma espécie, ela explode num determinado momento, causa um dano, depois o ambiente estabiliza e ela não causa mais. Agora, você tem situações que são mudanças permanentes. Então, a cigarra do cafieiro, por exemplo, ela não era praga até a década de 70. Houve uma expansão da população a partir do Noroeste Paulista e região sul, Triângulo de Minas, que acredita-se que foi por conta da retirada da vegetação nativa, que provavelmente mantinha uma série de fatores ou inimigos naturais que mantinha essa população baixa. A cigarra se estabeleceu como praga e nunca mais deixou de ser. Então, ela manteve uma estabilidade no ambiente.